São aqueles exames que tem provas ao final de cada ano do ensino médio. Na avaliação do relator Cristóvão Buarque, a novidade deverá conviver com os sistemas atuais, que são o vestibular e o exame nacional do ensino médio, Enem. Aprovada a sugestão da estudante Jéssica Renata Pérez, seguirá agora como projeto de lei, devendo ser examinada pelas diversas comissões do Senado. Na UNB, 50% entra pelo PAS, Programa de Avaliação Seriada. 50% entra pelo vestibular UPA, e esse é um programa que já tem 20 anos, faz esse ano.